Música Tô tentando te esquecer Mas meu coração não entende De novo eu fecho esse palco Afogando a saudade do queroseno Vou beijando esse copo Abraçando as garrafas Solidão é companheira nesse risco apático Enquanto cê não volta Eu tô largando as traças Maldito sente o tempo que nunca se acaba Vou beijando esse copo Abraçando as garrafas Solidão é companheira nesse risco apático Enquanto cê não volta Eu tô largando as traças Maldito sente o tempo que nunca se acaba Oh, 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 oh A falta de você bebida não ameniza Oh, 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 oh Tô tentando apagar fogo com gasolina Oh, 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 oh Meu orgulho caiu Quando subiu o álcool Caio meu bem na mão E pra piorar Tá bugando o modão de arrastar O chifre no asfalto Tô tentando te esquecer Mas meu coração não entende De novo eu fecho esse mar Afogando a saudade do queroseno Vou beijando esse copo Abraçando as garrafas Solidão é companheira nesse risco apático Enquanto cê não volta Eu tô largando as traças Maldito sente o tempo que nunca se acaba Vou beijando esse copo Abraçando as garrafas Solidão é companheira nesse risco apático Você não volta Eu tô largando as traças Maldito sente o tempo que nunca se acaba Oh, 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 oh A falta de você bebida não ameniza Oh, 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 oh Tô tentando apagar tudo com gasolina Oh, 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 oh A falta de você bebida não ameniza Oh, 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 oh Tô tentando apagar tudo com gasolina Oh, oh, oh Tocorna 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 Tocorna